Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, começando aqui mais um vídeo para vocês, né? No vídeo de hoje, minha gente, vou estar compartilhando com vocês aqui minha boquinha da noite, né? Como vocês podem ver, já está quase de noite e eu vou estar tirando, gente, as ovelhas, colocando elas no cantinho dela vou estar cuidando de café e vou estar compartilhando com vocês, tá certo? Minha gente, já comecei a limpar meus terreiros hoje não mostrei para vocês que eu tive medo de escorar aqui o celular que na hora que eu estava limpando, estava ventando muito, né? Aí eu tive medo de cair de novo naquele dia e esbagaçar o resto Aí eu não gravei, tá certo? Mas amanhã quando eu for limpar, quer dizer, varrer é na parte da manhã Aí eu mostro para vocês, tá certo, minha gente? Não mostrei agora de tardezinha porque agora de tardezinha estava dando muito vento Aí por isso que eu não mostrei Aí eu vou estar virando aqui Aí, gente, de manhã eu dei um bom começo, limpei e agora está até nesse outro lado que faltava, né? Só que para varrer não deu tempo Aí amanhã é que eu vou dar uma varridinha Tirar os matos e até melhor que vai estar bem murcho, né? Bom de varrer Aí eu mostro para vocês como é que está e como vai ficar limpinho Né, minha gente? Porque, olha, gente, deu uma chuva daqui esse dia Aí quando chove cria logo os matos, né? Vou virar aqui a câmera para mostrar para vocês como é que está Não sei se vai dar para ver direito Já está quase de noite E ainda vou tirar as uvas, cuidar do café E vou estar compartilhando com vocês aqui um pouco da minha tardezinha, tá certo? Um pouquinho da noite Espero que vocês gostem do vídeo Gente, deixa aí o joinha para estar me ajudando, tá certo? Porque ajuda bastante o joinha Muito obrigada, gente, por tudo, pela força De sempre estar assistindo meus vídeos, curtindo, comentando, tá certo? E sim, bora lá para o vídeo de hoje, bora lá Ó, minha gente, limpei, né? É porque agora eu fiz só Aí, agora de tarde, né? Aí deu uma murchada Mas olha como é que estava Cheio de mato, ó Está vendo ali aquelas tuas que eu fiz, minha gente? Aí amanhã ficou para me cortar Dá umas lamparadas, minha gente Está aqui nesses pés de coisa, né? Dá uma paradazinha Que está feia nesses pés de flor E nesses pés de pião também Vou dar uma cortada aqui Né? Ó Cheio de mato, minha gente Está vendo que já tinha bastante Que murchou agora de tarde, né? Olha, se se é um tá Aí aqui está assim Amanhã eu varro, apanho, né? Aí fica tudo limpinho Olha aqui, ó O tanto Olha aqui na frente, minha gente De mato A limpei essa beirada que estava cheia de mato Cheia, cheia, cheia Aí limpei Ó, tudo limpinho Olha o tanto Está vendo? Olha aqui, gente O tanto que eu tirei Só ficou esses pés de mentruz Para me arrancar Que já estão velhos E ali tem uns novos Vou deixar os novos, né? Eu sempre gosto, gente De ter um pézinho de mentruz em casa Que isso é muito bom para remédio, né? Para muita coisa serve Mas esse eu vou tirar Eu deixo só um oinho mais novo Para não estar se fechando aqui, né? Porque eu tenho medo de inseto No pé da parede, né? Aí está aqui, ó Olha o tanto, gente Que eu tirei dali, ó Que estava muito aqui E eu quis afastar mais o terreiro para lá Aí deu uma boa limpada No capim, ó Está vendo? Aí amanhã Aumentou o terreiro Mas tem problemas Bonitos, gente Que estava muito para cá o mato Estava muito aqui O terreiro era curtinho Aí eu quis aumentar mais E limpei, né? Para ficar mais para lá O terreiro Pronto Eu limpei aquela beirada O mais de vexame era aqui, né? Arredor de casa Por conta de inseto De cobre e tudo Outra hora Eu dou uma parada Só nesses aqui Nesses aqui Não tem vexame muito, não Mas a vexame é o terreiro mesmo, né? Que quando está cheio de mato Eu acho muito feio Eu não gosto, não Aí está mais fácil Amanhã Eu termino, né? Varro E ajeito, ó, minha gente Já está quase de noite Está vendo? Ó Já dá seis horas, né? Quase Por isso que está assim Agora eu vou pegar as ovelhas Minha gente Agora eu estou indo Buscar as ovelhas, né? Ó Já é cinco E quarenta e dois Eu estou indo pegar elas Para colocar elas Na casinha delas, né? Aí eu vou estar mostrando Para vocês minha rotina Da agora, né? De quase de noite, ó Já foi me encontrar longe Não foi, Florzinha? Diga, eu fui, mamãe Encontrar a minha mãe Que eu estou com sonho Quero ir para a minha casa E dormir Que já está de noite Eita, que Estelar Está latindo ali Ele viu um gato, minha gente Que o vizinho passando ali Aí ela fica doidinha Eita, Estelar Bora, Toquinho Pronto, gente Aí eu vou estar tirando elas, ó E levando, né? Elas para lá Para quando eu entrar Eu vou dar no café Agora é atentado, minha gente Eu não que ouvi desse jeito, não Olha, Toquinho O som é pequeno É pequeno, mas é atentado Ó, gente Estão tudo se aninhando Para dormir, ó Está vendo? Elas dormem aqui, ó Cobertozinho Estão tudo aqui Estão tudo se aninhando Para ir dormir, ó Pronto, minha gente Já levei as uveias para lá Aí tive que voltar aqui Para me fechar a cancela Deixei a cancela ali aberta Aí fui fechar Para não entrar bicho para cá, né? Aí agora eu vou pegar o leite De florzinha E voltar indo levar Minha gente Eu tenho que brocar Escarrapateira Mas primeiro eu tenho que tirar A rama do maracujá Que está Para botar para a rama Para lá, né? Aí por isso que eu não bloquei Modo o pé de maracujá Tem dois, minha gente Pé de maracujá Deixa eu pegar Quando eu deixei ele lá Ela já está berrando Escutando minha voz Atrás de leite Essa florzinha A gente está quase de noite já Olha a minha gente Já vim trazer leite Para poder Quando for mais tarde Eu vou trazer de novo Antes de dormir Eu vou dar a gente ainda Mamadeira Para poder ela dormir De barriguinha cheia, né? Ó Liga da mamãe Minha gente Para poder ficar de bucho cheio Mãe agora vai olhar de café Para quando for mais tarde Mamãe vai me dar mais É Eu preciso Eu preciso Encher meu bucho Para poder dormir de bucho cheio Quando eu sou menina Eu não sou menina besta Eu preciso encher o bucho Eita Eita Meu Deus do céu Que essa menina Vai botar mais Uma resenha, né? Florzinha Olha outra gente Mamadeira Espia Espia A pontinha do rabo Como fica Olha Porque está mamando Está vendo? Fica se balançando Uma coisa dessa Eita Isso é uma coisa Mais linda Minha gente Diga Tem que gostar Da menininha Porque eu sou uma florzinha Mais linda E celosa Toquinho lá tem Com as galinhas Minha gente Está ali Eita Meu Deus do céu Toquinho é que nem criança Minha gente Eu passo gato Briga E Toquinho Corre atrás das ovelhas Corre atrás das galinhas E arengã mais os outros Olha Um rolo Sabe o que é um rolo? Meu Deus Está bom Toquinho Deixa as galinhas Drumir Que gerada Elas drumir Toquinho Olha Toquinho É hora das galinhas Drumir menino Deixa tu doidíssa Olha minha gente Onde está as galinhas Estou sendo Anaculau Para drumir É porque não vê que está de noite Olha minha gente É Toquinho Minha gente Eu não posso Com Toquinho Eita Toquinho Meu Deus Pronto minha gente Terminei de dar leite ali A florzinha Aí agora botei Leite no fogo E café Agora vou temperar Isso aqui é um feijão Uma água Comedinha Para poder Eu estar botando na geladeira Depois Depois eu boto Branquinho gente Empurrar a porta e entra Não é branquinho Para comer a ração dos galos Pensa que não é não É nada Branquinho é assim Pronto Café e leite no fogo Vou só buscar agora Uma tampa né Mas está botando aqui no leite Porque freve mais ligeiro Pronto minha gente Leite tampado Agora Moe a fuba né Ela está fazendo um cuscuzinho Ficou muito baixo aqui gente Deixa eu ajeitar Vocês veem só a metade Da minha cabeça Senão fica que nem A mula sem cabeça Vocês só veem a coisa Minha cabeça nada Meu Deus do céu Que reza hein Ah meu Deus do céu Nem se importa Que eu sou aqui mesmo Bora lá Moe a fuba do cuscuz Fica prevendo Até eu acho tão fácil Não derrama O leite não A gente está muito perto não Aí aqui pessoal Olha Deixa eu baixar para vocês verem Ó Vou assar a banana Já cortei aqui ó Eita Chegou A caverna derramar Eita Derramou Tem nada não Acabar Cabal Limpa a minha gente É tempo real Aqui É Tudo é em tempo real Tudo é Assim Está acontecendo Eu estou mostrando né Olha Porque eu enche a garrafa Tem que ficar para outra garrafa Porque já vai ser muito café Eu não me enchei fazer só uma garrafa Não dá para nada Olha Agora eu tomo café Aí Derrama outro Nada não Limpa de estante Tem dia que derrama café Derrama leite Derrama leite Derrama tudo Olha Aí Eu estou limpando Aí vou botar para vocês aí ó Do jeitinho que derramou Para vocês verem a resenha Isso é coisa que acontece Vocês sabem que é assim mesmo né É em tempo real aqui Já joga esse vídeo para vocês Né chante Vai sair um pouquinho tarde Esse vídeo Porque É um vídeo de De janta da noite né De café da noite Aí vai sair um pouquinho tarde Mas Vou jogar para vocês Esse vídeo hoje né Para vocês não ficarem sem vídeo Então eu já não botei Mas hoje eu vou botar Se Deus quiser Assim que eu terminar de fazer Esse café aqui Eu Boto para vocês Esse vídeo Para vocês assistirem Aí minha doidice Agora Eu vou lavar a garrafa Aí minha gente Tá chaleira a situação Assim que eu faço da chaleira Nada não Olha Vou lavar a garrafa Um pouco para o café Pera aí Minha gente Agora O café Na garrafa Aí aqui minha gente Eu encho uma garrafa E ainda fica E dá outra né Outra garrafa de café Não pega Tá bom de virar Minha gente Tá aqui as bananas Olha Eu atrasei gente E hoje Pra gente ter esses terreiros Né Aí atrasei no café Atrasei De achar ali as uveia E aí ele fazer ficar As minhas doidas Olha Mas assou Pronto aqui Com o leite Já baixar o fogo Né Olha Só que eu tô valendo Essa chaleira Hoje voa muito Se a mulher bem Tem que precisar Ficar café É que eu só Ocupa esse fogão Agora o café Eu vou limpar Senão ele apreve Né Limpo nesse tanto Vou esfriar ali a boca Aí eu limpo E é isso Tô vindo Tá ligando Mas tu pué Pronto minha gente Tá assando aqui E eu aqui Na bela do fogão A tu caindo O leite Né Pra não derramar Ah pois é minha gente Até assim derramou Vocês vão dizer Olha não tem juízo não Olha minha gente Até porque olha Deixa eu ver a vocês Né Só fui de gaitada Gente no vídeo Né E converso o ar Que é assim Porque eu nasci assim Minha gente Olha Nasci assim E vou morrer assim Não mudo não Né É só desse jeitinho Minha gente Tanto nos vídeos Como pessoalmente Né Falo alto Eu faço de tudo Pra falar baixo Mas não sai nenhum baixo Não posso fazer nada Né E E também gente Eu gosto De minhas gaitadas De conversar Minhas resenhas Minhas doidistas Do jeitinho que você Me vê aqui no vídeo Conheço as doidistas Que é sem resenha Aqui né Mostrando pra vocês Dando risada e tudo Né Assim é pessoalmente Quem vinha aqui me conhecer Eu sou de cheitinho Né Nesse mesmo jeito Não muda não Mamãe diz assim Que eu sou a alegria Da casa né Porque Onde eu tô Minha gente Não tem ninguém triste Não tem ninguém calado Quem é calado Na minha volta Conversa Porque se uma pessoa Tem que é calado Não gosta de conversar né Mas eu sou que nem Uma tagarela né Eu converso muito Aí se tiver uma pessoa Calada Eu não se cria não Porque tem que conversar Aí mamãe diz assim Chegou a alegria da casa Porque eu sou assim Quando eu chego Os vizinhos de mamãe Escutam tudo que eu tô lá né Aí é assim E aí vem tudo Pra porta de mamãe Conversar mais Eu porque sabe Que eu tô lá E é desse jeito Não é tão bom né O mês passado Eu tava na fila gente Pra tirar o meu bolso da família Lá em Palmeira né Aí eu tava As mulheres lá tudo caladas Tudo na fila Aí eu comecei Tererê 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 Mas o moleque tava lá E a mulher disse Eita que eu gostei de você Aí eu disse E foi Ela disse E foi Porque você conversa Minha filha Ah gostei muito de você Você é uma pessoa Muito alegre Aí eu olhei pra Bruna Que não tava mais eu Aí eu fui de sozinha Ó Bruna Ela disse não viu nada Porque ali não tava No lugar que eu desmantei Que eu fico Eu tava só conversando Desmantei lá em casa Chegar uma pessoa Pra conversar Eu converso E a pessoa vai se embora E eu vou acompanhando Estão na cancela de cima Conversando Só tão gaiçada É de jeito minha gente Não posso fazer nada Eu nasci assim Não tem jeito não Não tenho acreditar O pau que nasce Torre Mas empenada Pois é eu Não mudo não Pois é desse jeito Olha gente Tá sem minha banana Não é Banana Vou fritar ovo E O fundo ele tá quase prevendo Agora o cusco já Acho que já deu uma Boa descansada na massa Aí vou botar agora no fogo Pronto Pra quando cozinhar Tiver tudo prontinho Eu mostro pra vocês Tá colocando esse vídeo aí Pra vocês hoje Tá certo minha gente Gente banana assada Né Aí o leite pessoal Freveu já Olha Previdinho na hora O café tá aqui Que nem vocês viram Que derramou Vou limpar O cuscuz tá aqui Já no fogo Cozinhando né Não vou esperar cozinhar Senão vai ficar tarde Pra postar o vídeo pra vocês Abaixo vocês ver assim O cuscuz de um fogo Né Não Eu não vou comer não Não vai ficar muito tarde Eu vou tomar banho Vou arreitar umas coisas aqui Lavar uns pratos Aí fica tarde Pra tomar café Vou limpar aqui o fogão Vou botar essas panelas Desocupadas Botar no depósito de plástico Pra botar na reladeira E assim vai Tá Assim o fogão Pronto pessoal Eu vou ficando por aqui Né Encerrar o vídeo Não vai ficar muito tarde Pra me postar Eu ainda vou Editar né Emendar as partes do vídeo Espero que vocês tenham gostado Né Não esquece gente De deixar aquele joinha Se você cozinhar com o pano de prato Aqui O pano de prato É cozinhando E lavando o prato Aí joga aqui o pano de prato Não sei fazer nada Porque eu vou chugando as mãos É isso aí gente Deixa aí o joinha Espero que vocês tenham gostado do vídeo Compartilhando aqui com vocês Minha noite ser né A boquinha da noite aqui com vocês Tchau E até o próximo vídeo Se Deus quiser E o nosso Senhor Jesus Cristo Nos permitir Né isso Tchau pessoal Até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus Um grande abraço Um grande cheiro gente Em cada um de vocês Tchau Tchau